Carimbó, 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 carimbó Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau oco Diz que um dia inteiro é muito foco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau oco Diz que um dia inteiro é muito foco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero, vem, te quero também Vem comigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero, vem, te quero também Carimbó lá, mas esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau oco Diz que um dia inteiro é muito foco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero, vem, te quero, vem, te quero também Vem comigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero, vem, te quero também Carimbó lá Carimbó, 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 carimbó Carimbó, carimbó, carimbó Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau oco Diz que um dia inteiro é muito pouco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero, vem, te quero, vem, te quero também Vem comigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero, vem, te quero também Carimbó lá Carimbó, 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 carimbó Carimbo, 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 carimbo